Meu nome é Van Mário, sou aluno do Renan desde a primeira turma. Desde então eu continuo sendo aluno. Sou formado em matemática, trabalhei por um bom tempo dando aula, professor de matemática. E há oito anos atrás entrei em sociedade numa empresa que é a Autosom WM, onde a gente fabrica caixas e faz a instalação do som. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento e poder repassar para nossos clientes. Então é muito ruim você, como antes, você chegar um cliente, fazer uma pergunta para você sobre determinado assunto e você não ter a fundo para responder as perguntas. E eu acho que esse curso do Renan só veio nos acrescentar algo mais. Então os projetos de caixa, antes a gente fabricava caixa por fabricar. Só colocava lá os seis pedaços de madeira, um furo, o duto e está aí. E o cliente estava satisfeito. Hoje em dia não. Com as tecnologias que nós temos aí, a gente vê que cada vez mais as pessoas buscam o conhecimento. Então se eu não estou preparado para atender o meu cliente, então dificilmente eu vou conseguir atendê-lo da melhor forma. Porque ele já chega na loja com pensamento de conhecimento, devido às diversas mídias. Então procurei no curso do Renan, que é um excelente curso. Então a gente está vendo aí que no Brasil todo a gente tem um questionamento. Como ele mesmo fala, som é subjetivo, mas só que tem uma lógica. Então onde é que a gente encontra essa lógica aí? E através de equipamentos. No começo eu pensava que não vou conseguir, devido ao meu tempo de trabalho. Mas não. Tem vários equipamentos que você tem que adquirir, mas só que não é preciso você ter esses equipamentos para aprender. Claro, com o passar do tempo, o ideal é que você tenha os equipamentos de medição, os softwares para poder montar as caixas, que é muito importante. Então eu aconselho a vocês aqui, entrem no curso e extraem o máximo dele. O cara é fera mesmo. O cara, como ele diz, ele é o gênio dos gênios. O cara é fera mesmo. Então, um abraço aí a todos aí.